Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Gênesis capítulo 15 Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer Disse mais a Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar E disse-lhe, assim será a tua semente E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares E disse-lhe, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra Mas as aves não partiu E as aves desciam sobre os cadáveres Abrão, porém, as enxotava E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele Então disse a Abrão, saibas de certo Que peregrina será a tua semente em terra que não é sua E servi-los-á, e afligi-la-ão quatrocentos anos Mas também eu julgarei a gente a qual servirão E depois sairão com grande fazenda E tu irás a teus pais em paz Em boa velhice serás sepultado E a quarta geração tornará para cá Porque a medida da injustiça dos amorreus Não está ainda cheia Deus faz um pacto com Abrão E sucedeu que posto o sol, houve escuridão E eis um forno de fumaça E uma tocha de fogo que passou por aquelas metades Naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto com Abrão Dizendo A tua semente tenho dado esta terra Desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu E o Eteu, e o Ferezeu, e os Refains, e o Amorreu, e o Cananeu, e os Girgazeu, e os Jebuseu Capítulo 16 Agar é dada por mulher a Abrão Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar E disse Sarai a Abrão Eis que o Senhor me tem impedido de gerar Entra, pois, a minha serva Porventura terei filhos dela E ouviu Abrão a voz de Sarai Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva E deu-a por mulher a Abrão, seu marido Ao fim de dez anos que Abrão habitara na terra de Canaã Então aqui Abrão já estava com oitenta e cinco anos Ele saiu da terra dele com setenta e cinco Já haviam se passado dez anos Então ele estava com oitenta e cinco E ele entrou a Agar e ela concebeu E vendo ela que concebera Foi sua senhora desprezada aos seus olhos Então disse Sarai a Abrão Meu agravo seja sobre ti Minha serva, pois, eu em teu regaço Vendo ela agora que concebeu Sou menosprezada aos seus olhos O Senhor julgue entre mim e ti E disse Abrão a Sarai Eis que tua serva está na tua mão Faz-lhe o que bem é aos teus olhos E afligiu-a a Sarai e ela fugiu de sua face E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto Junto a fonte no caminho de sur E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse Venho fugida da face de Sarai, minha senhora Então lhe disse o anjo do Senhor Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos Disse-lhe mais o anjo do Senhor Multiplicarei sobremaneira a tua semente Que não será contada, por numerosa que será Disse-lhe também o anjo do Senhor Eis que concebeste e terás um filho E chamarás o seu nome Ismael Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição E ele será homem bravo E a sua mão será contra todos E a mão de todos contra ele E habitará diante da face de todos os seus irmãos E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava Tu és Deus da vista Porque disse Não olhei eu também para aquele que me vê Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi Eis que está entre Cades e Berede Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi Eis que está entre Cades e Berede E Agar deu um filho a Abrão E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael E era Abrão da idade de 86 anos Quando Agar deu Ismael a Abrão Deus muda o nome de Abrão Capítulo 17 Sendo pois Abrão da idade de 99 anos Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda em minha presença e se perfeito E porei o meu conserto entre mim e ti E te multiplicarei grandissimamente Então caiu Abrão sobre o seu rosto E falou Deus com ele dizendo Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é E serás pai de uma multidão de nações E não se chamará mais o seu nome Abrão Mas Abraão será o teu nome Porque por pai da multidão de nações te tenho posto E te farei frutificar grandissimamente E te farei nações e reis sairão de ti E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti E a tua semente depois de ti em suas gerações Por conserto perpétuo Para te ser a ti por Deus E a tua semente depois de ti E te darei a ti e a tua semente depois de ti A terra de tuas peregrinações Toda a terra de Canaã em perpétua possessão E ser-lhes-ei o seu Deus Disse mais Deus a Abraão Tu, porém, guardarás o meu conserto Tu e a tua semente depois de ti Nas suas gerações Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós E a tua semente depois de ti Que todo macho será circuncidado E circuncidareis a carne do vosso prepúcio E isto será por sinal do conserto entre mim e vós O filho de oito dias, pois, será circuncidado Todo macho nas vossas gerações O nascido na casa e o comprado por dinheiro E qualquer estrangeiro que não for da tua semente Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa E o comprado por teu dinheiro E estará o meu conserto na vossa carne Estará o meu conserto na vossa carne Por conserto perpétuo E o macho com prepúcio Cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada Aquela alma será extirpada dos seus povos Quebrantou o meu conserto Li até o versículo 14 do capítulo 17 O que é isso?